Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2015 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão 3 da prova da segunda fase. A questão diz assim, considere duas lâminas planas. Uma lâmina L1 é semitransparente e, que exposta à luz do Sol, produz uma sombra verde com comprimento de onda lambda verde. A outra lâmina L2 é opaca, que, ao ser iluminado pelo Sol, parece luz verde a um observador. É correto afirmar que as ondas do espectro eletromagnético visível com comprimento de onda lambda verde são mais intensamente. Então, para responder a essa questão, a gente pode lembrar do seguinte, o lance do vidro da janela. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas abre a janela para deixar a luz do Sol entrar. O que que acontece? Quando a gente tem uma lâmina transparente, a luz do Sol, ela passa tranquilamente. Certo? Porém, parte dessa luz do Sol, ela é refletida. Quando eu só tenho o buraco da janela sem a lâmina, o Sol passa direto sem sofrer reflexão. Então, você tem o quê? Uma maior intensidade da luz do Sol. Certo? Se você nunca percebeu isso, faz essa experiência. Chega em casa, uma janela que tenha Sol, que pegue Sol, fecha a janela e fica na frente do Sol. Depois você abre a janela e você vai ver que a intensidade do Sol foi maior. Então, o que que aconteceu? Na primeira situação, a luz do Sol produziu uma sombra verde. Então, quer dizer que a luz do Sol passou e produziu uma sombra verde. Então, ela foi transmitida. Na segunda situação, o observador está vendo a luz verde. Então, está ocorrendo o quê? Uma reflexão. Então, a gente pode dizer que as ondas foram o quê? Por L1, ela foi transmitida e por L2, ela foi refletida. Então, isso vai me dar a letra A como resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Tchau.